Olá, boa noite! O Redação TVE desta segunda-feira começa falando da volta às aulas em Porto Alegre, que ocorreu de forma parcial hoje. A maior parte das escolas só deve retornar nas próximas semanas. Mesmo algumas escolas que têm ensino médio só receberam hoje alunos da educação infantil. Poderiam voltar, conforme o cronograma da Prefeitura, também o terceiro ano do ensino médio, ensino profissionalizante e educação de jovens e adultos. A palavra de ordem é prevenção e para isso é preciso acompanhar os novos protocolos sanitários. As crianças voltaram a colorir o espaço, mas somente nove dos 55 alunos da Escola Comunitária de Educação Infantil Tiabete, no bairro Bom Jesus, retornaram hoje cedo. Eles foram recebidos com todos os protocolos de segurança. A instituição foi a escolhida pelo Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus do município para a primeira visita na volta às aulas da Rede Municipal e Conveniada. Mas poucas escolas da Rede Pública Municipal reabriram hoje, mesmo a Prefeitura tendo distribuído verbas para as readequações. Muitas, incluindo aí as únicas duas que têm terceiro ano do ensino médio ou ensino profissionalizante, ainda vão levar toda semana para fazer o planejamento. Por outro lado, também as escolas privadas, que têm autonomia para reabrir ou não tiveram a adesão parcial e devem retornar, na maioria, nas próximas semanas. A Escola de Educação Infantil Abelhinha Sapeca, no bairro Partenon, está entre as que abriram as portas. Em março, eram 75 alunos e hoje retornaram oito dos 13, que permanecem depois dos cancelamentos de matrícula durante a pandemia. A volta já vinha sendo trabalhada antes da definição da Prefeitura e o protocolo de segurança para a comunidade escolar vai além daquele definido pelas autoridades. Vai ter o calçado da escola e o calçado de casa. E nesse momento de entrada é feita essa troca de calçados. Vai ter uma mochila semanal. Então hoje, na segunda-feira, nós recebemos essa mochila, com o que a criança precisa durante a semana. E aí não vai ter também esse risco de contaminação. Vai e volta, vai e volta essa mochila. A cada duas horas, a gente faz a oferição depois de temperatura e envia para os pais pelo aplicativo da agenda virtual. Então, nossa agenda, que antes era uma agenda de papel, que não ia ter como ser higienizada, passou a ser uma agenda digital. Precisava trazer essas crianças para dentro desse ambiente, onde a gente tem segurança em recebê-las. Porque esses protocolos foram pensados, repensados, treinados, inclusive ensaiados pela equipe. Entre as maiores escolas privadas de Porto Alegre, o Colégio Farroupilha, no Três Figueiras, foi um dos poucos que recebeu alunos hoje. Mas somente os de cinco anos da educação infantil. O ensino médio ficou para a semana que vem. Desde abril, a escola contratou a consultoria do Hospital Moinhos de Vento para detalhados protocolos de segurança. E a decisão de retorno foi baseada em pesquisa com os pais. Com os outros níveis da escola, a pesquisa não teve uma adesão tão grande quanto aconteceu na educação infantil. Então, com o terceiro ano, nós retornaremos na próxima semana, mas mesmo crianças da educação infantil, nós temos algumas do grupo de risco. E também temos pais que optaram por este momento, né, permanecerem em casa. Então, o trabalho remoto seguirá acontecendo. Na educação infantil, existe uma restrição ao uso demasiado de telas. Então, nós precisamos ter muito cuidado com relação a isso. Não podemos usar por um longo período, em função das orientações, inclusive, da área da saúde. Então, a essência do trabalho de educação infantil é presencial. Embora estejamos num momento diferente, mas o reencontro com os colegas, o reencontro com a professora, e aquele barulho de sala de aula é indescritível, né? Então, foi um momento até bastante emocionante com essa retomada. Queremos que tudo transcorra da melhor forma possível, garantindo a maior segurança possível. Na rede estadual, o governo definiu o reinício das aulas para o dia 20, mas os professores, por escala, foram convocados a voltar a partir de hoje para organizar o retorno. É, hoje foi Porto Alegre que decidiu voltar, como você viu aí, mas cada município vai tomar a sua decisão. É uma decisão que passa pelas prefeituras, de dizer quem volta às aulas e quando. Só que, para muitos pais, esse não é o melhor momento para o retorno. Muitas famílias estão decidindo não expor os seus filhos e nem os professores. Sacuar? Sim! Salabinha! Sim! Esse pequenino mágico de três anos é o Jokin. Em Tapera, região norte do estado onde ele vive, ficou definido o retorno somente da educação infantil, maternal, pré-A e pré-B. O município realizou uma consulta pública e as crianças voltam se essa for a opção das famílias. Filho de professores, Jokin deve permanecer em casa. Eu não vou mandar meu filho para a escola, ele frequenta a educação infantil, não vai retornar, mas que, infelizmente, como professora, eu me encontro impotente, tendo que ceder a ordens que vêm de pessoas que não conhecem a realidade de uma escola. Sabemos, sim, que existem protocolos, mas pelo mundo afora demonstrou-se que eles não foram suficientes para evitar a disseminação do coronavírus. Faltando dois meses para o fim do ano letivo é um risco desnecessário que ninguém precisa correr. Belks também é professora e tem dois filhos, Guilherme, de um aninho, e Vinícius, de 15. Eles moram em Sapiranga, região metropolitana de Porto Alegre. Lá, a opção da prefeitura é diferente. Embora não haja calendário definido, o retorno seria apenas para o nono ano do ensino fundamental, justamente o período do Vinícius, mas por lá a decisão é não voltar à escola este ano. Como eu conheço bem a rotina de uma escola, não tem protocolo seguro, principalmente para a educação infantil, porque a escola é muito contato, é muita descoberta, é inviável os protocolos para os pequenos, eles estão na fase oral, então eu opto em deixá-los em casa. A previsão do nono ano retornar, só que não tem um protocolo ainda definido, eles fizeram primeiro só uma pesquisa, mas mesmo assim eu acredito que o melhor mesmo é ele ficar em casa. Ele quer reprovar, ele quer de todo custo, ele não quer passar de ano, mas eu fico insistindo para ele fazer as atividades, para não perder o ano. Eu entendo ele, o nono ano tem aquela coisa da viagem, os colegas. Para as mães, que também são professoras, o isolamento por enquanto é o mais seguro. Nesse clima de novo normal, quem faz a opção pelo retorno deve redobrar a atenção. A definição no Brasil, no Rio Grande do Sul, de síndrome gripal, é a presença de pelo menos dois sinais, né? Então, febre, calafrio, tosse, dor de garganta, dor de cabeça, diarreia. Então, por exemplo, se a criança está com tosse e diarreia, já pode ser um sinal de covid, né? Ou tosse e dor de cabeça, ou nariz escorrendo e dor de garganta. Então, não leve seu filho com qualquer sinal para a escola. A gente está numa curva agora, numa descendência, a gente está diminuindo o número de casos, né? Passamos ali por um fico que durou um pouquinho a mais. Mas a gente não pode relaxar, porque a gente está vendo que outros estados e outros países têm passado por uma segunda onda, né? Então, a gente não pode relaxar. A melhor vacina, no momento, se chama máscara e distanciamento social. Nós agendamos uma entrevista com a Secretaria da Educação de Porto Alegre para fazer um contraponto, saber da avaliação desse primeiro dia de retorno às aulas aqui na capital. Estava tudo marcado, mas no fim da tarde, a assessoria desmarcou a nossa conversa. Então, vamos agora atualizar os números da Covid-19 aqui no Rio Grande do Sul, segundo os dados da Secretaria Estadual da Saúde. Vamos ao mapa. A nossa arte da Covid mostra que o Rio Grande do Sul começa a semana com quase 204 mil casos confirmados e 4.952 óbitos. Foram notificadas 44 mortes e 837 novos casos nas últimas 24 horas. Apenas dois municípios gaúchos seguem sem registro de Covid. Quase 9 mil pessoas estão em acompanhamento com o vírus ativo. Já outras 189.600 estão recuperadas. Nas UTIs, a taxa de ocupação de leitos caiu para 72,4%. E nesta semana, nenhum município gaúcho entrou com pedido de reconsideração junto ao governo do estado e com isso o mapa do distanciamento controlado não teve alterações. Vamos a ele. A gente vê aí que tem apenas uma região, apenas uma região que aparece em vermelho, é a região de Santa Maria. E por isso, a região não pode voltar às aulas. No restante do estado, como fechou duas semanas da bandeira laranja, os retornos estão autorizados. Esta é a semana de número 22 do sistema de distanciamento controlado, que até o momento não apresentou nenhuma região em bandeira preta. E há mais de três meses não se registra também bandeira amarela. A próxima atualização sai na sexta-feira. E atenção, começaram hoje as campanhas de vacinação contra a poliomielite e de multivacinação. Em Porto Alegre, 134 unidades de saúde vão oferecer as doses até o dia 30 de outubro. Crianças entre 1 e 5 anos devem receber duas gotinhas da vacina contra a poliomielite. O objetivo é reduzir o risco de reintrodução da doença, erradicada no Brasil desde 1990. A meta nacional é imunizar mais de 11 milhões e 200 mil crianças. Já a multivacinação é a oportunidade para crianças e adolescentes menores de 15 anos, não vacinados ou com vacinas em atraso, colocarem em dia a caderneta de vacinação. A campanha vai até 30 de outubro, sendo que o dia D ocorre no próximo sábado. E o portal da Expo Inter 2020 teve 187 mil visualizações em nove dias. A Feira Agropecuária, que acontece no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, esse ano, por causa da pandemia, foi realizada de modo predominantemente virtual. O Sindicato de Máquinas e Implementos Agrícolas do Rio Grande do Sul informou que 38 países registraram interesse nos produtos oferecidos na Expo Inter. A entidade preferiu não divulgar os números dos negócios fechados este ano. Já o Pavilhão da Agricultura Familiar, que realizou vendas no sistema Drive-Thru, comercializou aproximadamente R$ 400 mil, o equivalente a cerca de 10% das transações do ano passado. Segundo o governo gaúcho, mesmo com o acesso livre do público ao Parque de Exposições Assis Brasil, na próxima edição, o evento vai manter o sistema digital, somando os formatos. Para os que precisaram permanecer no local este ano, foram realizados quase 2 mil testes para detectar o coronavírus. 54 deram positivo. E depois do intervalo, veja como fica o tempo amanhã. Tem ainda um bate-papo sobre o festival Elas nas Artes. Não sai daí! Estamos de volta com as informações do tempo. Amanhã, o sol predomina em todo o Rio Grande do Sul. Veja a previsão no mapa. Nesta terça-feira, a instabilidade se afasta e o tempo firme vai predominar no território gaúcho. O sol aparece entre nuvens e as temperaturas caem. Em áreas como a Campanha e a Fronteira Oeste, faz frio logo cedo. As mínimas ficam perto dos 5 graus. Em Porto Alegre, céu parcialmente nublado, com temperaturas variando dos 11 aos 21 graus. Em Cruz Alta, no noroeste, a mínima também será de 11 e a máxima chega aos 24. Já em Rosário do Sul, na fronteira oeste, os termômetros vão dos 7 aos 22 graus. E a pandemia fechou por tempo indeterminado casas noturnas e espaços culturais. Só que a cultura em si não parou. Pelo menos não do ponto de vista a gente olhar pela perspectiva da criatividade das pessoas que se esforçam para produzir lives. E agora com a retomada gradual das atividades, a comunidade cultural espera, está em busca de um retorno em breve e, claro, seguro. Por isso, está discutindo alternativas. Primeiro a fechar e último a abrir. Virou clichê na pandemia falar de cultura, usar essa expressão e não é à toa. Empregando 5 milhões de pessoas e movimentando 170 bilhões de reais todo ano, segundo números do extinto Ministério da Cultura, o setor encara fechamento de locais e perda de postos de trabalho. Preocupados com o destino das atividades que envolveriam um público maior, artistas, produtores técnicos e empresários aguardam que com a volta das aulas presenciais e dos eventos corporativos ainda com restrição de público, a reabertura fique mais próxima. Nós pedimos sempre para que o público fosse um percentual da capacidade do local, como tem sido com shopping center, com restaurantes, nunca colocando um teto. Nós pedimos para o governador que os shows fossem sempre com o lugar marcado e as pessoas sentadas, lugares fixos e sentados, e 50% na bandeira laranja e 75% na bandeira amarela. Não sabemos o que ele vai colocar, determinar. A gente está evitando usar o termo novo normal, porque o novo normal passa um ar meio de conformidade, de conformista e de simplista também. Então nós estamos, na realidade, passando por um momento de anormalidade até atravessarmos isso e chegarmos, de fato, ao normal. É claro que vão ter que ter adaptações nesse período, vão ter que ter alguns investimentos, mas alguns estão se queixando, outros nem tanto, mas faz parte do jogo. Nós queremos abrir e nós precisamos abrir com segurança. Artista que participou do primeiro show-teste na capital para a retomada, Serginho Moá compartilha a expectativa de uma volta do segmento. Tiveram, meu, foi lindo, assim, uns cuidados todos nos trinques, mas foi um evento para, foram 200 casais, né, e serviu para organizar a entrada, a saída das pessoas, todos os procedimentos e tal, foi muito bonito. Eu fiquei muito orgulhoso, muito feliz de participar, porque eu me senti, assim, que estava participando de algo para todo mundo, entendeu, gente? Fiquei muito agradecido pelo convite, porque nessas horas a gente tem que se unir, a gente tem que se desfazer de vaidades ou qualquer coisa do tipo, em nome do bem-estar de todo mundo, né? As possibilidades ainda são remotas do que diz respeito a voltar ao trabalho, eu digo, tocar nos lugares, sair para tocar em estabelecimentos, em pubs, em teatro, né, enfim, até mesmo shows, shows em praças, em parques, né, não há essa possibilidade ainda. A esperança não morre, né? Esse bar da Cidade Baixa, com capacidade para 300 pessoas, deixou de faturar 800 mil reais enquanto permaneceu fechado. Assim como outras casas noturnas, agora pode ficar aberto até às 11, e os shows com reserva ocorrem mais cedo. Nós fizemos todas as adaptações conforme o protocolo, né, vimos o distanciamento entre mesas, o fornecimento de álcool gel espalhado pelo bar, na entrada, balcões, banheiros, né, e todos os outros cuidados que foram pedidos. Nós retomamos o nosso trabalho para voltar a trabalhar com as pubs, receber eles, mostrar nosso trabalho em hora e em um pouco diferente, né, porque a gente trabalha com banda pulgada, agora estamos trabalhando no acústico como é permitido pelo regulamento e dá vontade ao espaço para nossos músicos do jeito adaptado para a configuração atual. Esperança num cenário por hora indeterminado. Na semana passada, quatro grandes eventos do interior receberam o ok do Gabinete da Crise para a realização. O Festival Internacional de Turismo, a Feira de Calçados e Acessórios Zero Grau e o Natal Luz, todos em Gramado, e a Feira de Inovação Industrial em Caxias do Sul. Eles ocorrem em novembro, com exceção do Natal Luz. E o Espaço Cultural Fora da Asa promove em outubro o festival online Elas nas Artes, que oferece oficinas para mulheres com o objetivo de oferecer espaços de criação e experimentação nas mais diversas formas de expressão artística. As inscrições vão até o dia 16 de outubro e quem traz os detalhes agora ao vivo é a doutoranda em teoria da literatura e organizadora do festival Virginia Novak. Virginia, por que fazer um festival online com oficinas voltadas exclusivamente para mulheres e ministradas também por mulheres? Bom, a ideia do festival surge de duas questões, a primeira delas é que eu sempre trabalhei com a história das mulheres, com o papel das mulheres nas artes e tem sempre uma discrepância muito grande. Tem historicamente, tem apagamentos, mas tem ainda hoje. E aí, então, essa vontade de criar um festival só de mulheres e que mulheres possam criar, possam trocar, sempre existiu, né? E surge muito mais fortemente, assim, essa minha parceria com Fora da Asa, antes da quarentena, inclusive, né? E aí a gente precisou se adaptar ao cenário da quarentena, se adaptar ao isolamento social e tentar criar também um espaço acolhedor, né? Porque são tempos tão difíceis e a gente está tão sozinho, tão isolado. Então, a gente quis criar, ao mesmo tempo, uma coisa que tentasse dar conta de cuidar da nossa cabeça, da sanidade, mas também de criar uma coisa legal, um espaço criativo, um espaço que as mulheres possam conhecer e reconhecer suas habilidades, né? Experimentar a arte nos seus próprios corpos, com dança, com música, com teatro, com cinema, enfim, nas mais variadas formas de expressão artística mesmo. E que tipo de oficina vai ser oferecida? Diversas formas de expressão artística envolvendo, tem música, tem dança, um pouquinho de tudo, né? Tem sim, tem um pouquinho de tudo. A gente pensou em fazer uma programação bem ampla, assim, né? Por mais que sejam só sete oficinas, a gente tentou contemplar, então, composição musical, expressão corporal, expressão cênica, criação de personagem não binário, né? Que é uma questão que está muito em voga hoje, né? É uma discussão muito presente no nosso tempo. Poesia, performance, cinema, cinema de terror e também tentar contemplar as diferentes identidades mulheres, né? Porque a gente sabe que identidade mulher não é só uma, né? Então, pensar em mulheres negras, pensar em mulheres indígenas, pensar em mulheres trans, por exemplo, né? Em pessoas não binárias, tentar contemplar tudo isso nesse espaço das oficinas, né? Cada oficina vai ter 120 minutos, aproximadamente duas horas, né? E totalmente de forma virtual, né? Para, ainda assim, mantermos o distanciamento social e cuidarmos da nossa saúde também. Legal. E esse espaço fora da ASA, conta pra gente como é que funciona? Quanto tempo está atuando aí no meio cultural de Porto Alegre? Sim, o fora da ASA é um espaço muito legal que tem aqui em Porto Alegre, né? Fica ali na José do Patrocínio 642, né? Lá do B. E existe desde 2018, sempre oferecendo uma programação cultural super variada, assim. E muito sempre abrindo mesmo as portas pro pessoal que quer oferecer alguma coisa, o pessoal que quer conhecer alguma coisa. Então, tem atividades tanto de poesia, de dança, uma oficina de... oficinas de yoga, oficinas de percussão musical, também pra mulheres. Então, é um espaço cultural muito preocupado, né? Com diversas formas de expressão e também de manifestações, reflexões políticas mesmo, né? Políticas, práticas. Enfim, né? Tentando contemplar também a diversidade. E, Virginia, as inscrições, pra quem tiver interesse nesse festival do Fora da ASA, o Festival Elas nas Artes, vão até o dia 16 de outubro? Como é que podem ser feitas? Isso, as inscrições vão até o dia 16 de outubro, né? O evento está sendo divulgado pelas redes sociais do Espaço Fora da ASA e as inscrições podem ser feitas pelo Simpla, tá? Que tem o link, tá direitinho lá nas nossas redes sociais, né? E aí pode... Lá na tela também a gente vai colocar? Isso. E aí pode, então, comprar, adquirir um ingresso, né? Pra uma ou mais oficinas, aí vai dar interesse e possibilidade de cada pessoa. Ou também se inscrever a partir de bolsas, né? Tentar conseguir uma bolsa, pleitear uma bolsa. Porque, enfim, né? Já falei, somos muitas mulheres em muitas condições. Temos muitos privilégios diferentes. Então, a gente pensou nesse esquema de bolsas integrais, né? Pra todas as oficinas. Todas as oficinas terão bolsas integrais. Mas basta preencher o formulário, que também tá junto do link do Simpla. Então, entra lá no link do Simpla, vai ver a programação inteira. Vai ver ali também o link pra se inscrever pra bolsa. Inclusive, nesse momento, tá rolando um sorteio no nosso Instagram, né? Pra... Duas mulheres serão sorteadas, né? Então, uma que fez a marcação e outra que foi marcada. Poderão escolher qualquer uma das oficinas. Tá rolando nesse momento o sorteio. Fica a dica aí pra quem tem interesse. Obrigada, Virginia, pela sua entrevista aqui no Redação TVE. E uma boa noite. E eu que agradeço. Boa noite. E a TVE promove. A partir de hoje, vai exibir uma maratona com os filmes da Mostra Gaúcha de curtas-metragens do Festival de Cinema de Gramado. Até quinta-feira, você pode maratonar esses filmes. E a Fernanda Bastos é quem conta pra gente agora um pouquinho mais dessas produções. As sessões acontecem nos próximos quatro dias e você vai poder acompanhar 18 filmes selecionados pelo júri da 48ª edição do Festival de Cinema de Gramado. A mostra inclui o filme vencedor do Prêmio Assembleia Legislativa desse ano, Construção, de Leonardo da Rosa. Em setembro, durante o festival, a TVE recebeu um debate com os realizadores e agora, então, promove uma sessão dividida em quatro programas. É uma maratona pra gente conhecer a produção local em suas várias formas e pluralidade de narrativas. Nesse primeiro dia, a gente confere Dois Homens ao Mar, que tem direção de Gabriel Mota, aqui de Porto Alegre, e que apresentam uma história que se desenvolve na Estônia. Depois tem, de Bagé, O Que Pode Um Corpo, direção de Victor Di Marco e Márcio Piccoli. Na sequência, vem o filme de Bruno Carboni, O Luto Impossível, na capital também. E o próximo é de Sapucaia do Sul e explora o gênero do terror, pra ficar perto do diretor Lucas dos Reis. E o Covid-19 é o tema do curta que vemos na sequência, O Céu da Pandemia, da diretora Marina Kerber. Pra fechar esse primeiro programa, a gente segue pra um filme de Santa Maria, Quando Te Havisto, das diretoras Denise Copetti e Nelly Mombelli, sobre a nossa relação aí com o nosso povo indígena. Pra acompanhar, é só ligar na TVE logo mais às dez e meia da noite. É isso aí, TVE com os filmes de Festival de Gramado, curtas-metragens gaúchos. E o nosso programa tá chegando ao fim, a gente vai encerrar hoje com a Orquestra Vila Lobos, que segue com o seu financiamento coletivo no ar. É pra conseguir recursos e se manter durante a pandemia. Aos poucos, eles já estão retomando os seus projetos de forma remota. Como neste clipe da música Horizontes, gravado durante a quarentena, cada um na sua casa, que a gente vai mostrar a seguir. Com ele que a gente se despede, então. A seguir tem também as notícias nacionais do Repórter Brasil e as aulas do Pré-Enem. O Redação TVE volta amanhã às seis e meia da tarde. Uma boa noite pra você e até lá. O Redação TVE da tarde. O Redação TVE da tarde.